O que é que eu posso ajudá-lo, Sr. Martins? Um restaurante japonês aqui perto, por favor. Para três pessoas. Ok, reserva feita. Sushi Yoshi, Sr. Sushi Yoshi. Fizemos a tecnologia que você ama. Se conectar com todo o conforto que a sua família merece. Hoje é assim. Chegou o novo Chevrolet Cobalt. Chevrolet, find new roads.